Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer mais um lindo barradinho de crochê hoje? Olha que coisa linda! Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e hoje eu trouxe para vocês mais uma variação com esse motivo que é conhecido como aranha. O que acontece com a aranha, gente? Eu sempre falo que tem 500.472 formas de utilizar esse motivo e cada vez a gente cria uma coisa diferente, gente. Então, o que eu busquei aqui? Olha, ela é um jogo de aranha, só que ela não é entrelaçada uma com a outra, como é que costuma fazer e ela tem o trabalho do losango no meio delas. Então, gente, fica um barrado que eu considero como nível mediano apenas pela altura dele, tá? Mas, gente, tá super fácil de fazer, tá? Eu expliquei como é mediano, não tá tão devagar, mas tá explicado ponta a ponta, carreira por carreira, esse acabamento aqui sem cortar a linha, tá tudo mastigadinho pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer um trabalho muito bonito, tá bom? Então, a contagem, gente, múltiplos de 8 mais 1, pra quem já sabe. Pra quem não sabe, depois da apresentação dos materiais, gente, eu explico detalhadamente aonde e por que que eu cheguei em múltiplos de 8 mais 1. É importante saber isso? É importante, gente. Por quê? Vai chegar uma hora que vocês vão ver uma foto na internet e vão querer fazer sozinhas, ou sozinhas, e vão conseguir. Por quê? Porque vocês já têm o raciocínio da contagem e divisão dos pontos, tá bom? Mas, pra quem já sabe, múltiplos de 8 mais 1, ok? Então, gente, eu peço a você que se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça parte da nossa comunidade. Eu vou respondendo os comentários de um dia pra outro. Na maioria, eu tô respondendo rápido. Na época de Natal, eu atraso um pouquinho, tô sempre justificando pra vocês, mas já logo vou estar colocando tudo em ordem, tá? Que agora nós estamos em novembro. O like de vocês é muito importante pra gente. E esse barrado aqui vai ter o gráfico disponível também em breve, tá bom? Pra quem é membro do canal, não tem custo adicional. E pra quem não é, é só entrar em contato comigo, que eu explico direitinho aonde vocês podem conseguir. Tá bom então, pessoal? Olha, isso aqui parece uma renda. Eu amo esse tipo de barrado, tá bom? Vamos pra nossa aula, então? Os materiais que nós vamos utilizar na aula de hoje, gente, é o pano de prato, tá? Embanhado. O meu tem a bainha sempre fininha, porque é a dona Aurora que faz pra mim. E quando vocês compram pronto nas lojas, ele vem com a bainha assim um pouquinho mais larga, tá? Mas é só vocês alongarem bem o ponto do caseado, pra ele não retorcer o pano. Só isso, ok? A linha, eu vou trabalhar com esta aqui, eu soltei o rótulo, não tenho pra mostrar pra vocês. Mas é a Monalisa, tá? Da Círculo. Ela também é acrílica e ela tem o tex de 190, tá bom? Eu tô trabalhando com ela pra vocês verem a diferença de uma marca pra outra, né? Apesar de ela ter a textura menor do que a da Brisa, como são fábricas diferentes, gente, ela é um pouquinho mais grossa, tá? Mas assim, gostosa de trabalhar, dá pra fazer uns pontos, os pontos ficam bem desenhados também. É uma questão de gosto e adaptação de cada um, tá bom? Mas é muito boa de trabalhar. Então é a Monalisa da Círculo. Ela pode ser trabalhada de acordo com o rótulo, com agulha até de 1,75. Eu me adaptei bem com agulha de 1,5, tá? Ficou muito boa. E todos esses materiais que eu apresentei, gente, vocês encontram no Armarinho São José. É a loja parceira do nosso canal. Pra encontrar essa linha aqui, é só vocês escreverem Monalisa, que vocês vão ver já as cores que tem disponível, tudo direitinho, tá bom? E aí tem as outras. Tem a Brisa, tem a Cléa, tem a Anny, a Camila, de várias cores, várias texturas. Tudo pra vocês escolherem o que melhor se adapta no artesanato de vocês. Então, gente, pra vocês conhecerem o Armarinho São José, é só clicar no link que aparece abaixo do vídeo. Vocês descem toda a descrição, um dos links é do Armarinho São José e eu tenho certeza que vocês vão virar clientes de lá, tá bom? Site 100% seguro. O pessoal atende a gente muito bem. O preço tá ótimo, a entrega tá rápida. Vocês vão gostar, tá bom? Então, vamos pra nossa contagem de pontos agora? Vamos pra contagem de pontos, gente. Eu já falei na introdução que são múltiplos de 8 mais 1, certo? Essa parte aqui é pra quem quer entender o porquê que é múltiplos de 8 mais 1. Então, eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Existem formas, né, de se contar os pontos. Eu faço desta forma. Eu descubro quantos quadradinhos eu tenho de um lado ao outro, de um motivo ao outro, e depois eu vou ver o que eu faço nos cantos, ok? É assim que eu faço. Existem outras formas, mas o que eu percebi que houve maior adaptação e maior entendimento foi desta forma. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou contar aqui, olha. De um para o outro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Conta mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ok? Então, vamos marcar no caderno pra depois a gente ir pro divisor. Nós já sabemos que são múltiplos de 8, ou seja, eu preciso de 8 quadradinhos pra chegar no outro motivo. Só que esse tipo de motivo que tem um espaço entre um e outro, ele precisa ser trabalhado o canto. Então, vamos primeiro descobrir se eu vou precisar de mais um ou não. Eu tô vindo aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou eu paro o crochê aqui, olha, gente, ou eu faço mais um motivo. Então, pra iniciar este motivo aqui, eu preciso de mais um. Então, vamos marcar mais um. Isso aqui eu já sei que eu vou precisar, ok? E aí eu descubro o canto, né? Quantos eu preciso pra pelo menos fechar o desenho? Eu preciso mais um aqui, eu já contei, ó. Esquece ele, tá? Eu preciso de 1, 2 e 3. Se eu fizer 3, esse último aqui, já dá certo. Então, eu posso fazer 3? Posso. Mas se eu tentar colocar mais um aqui, o desenho fica muito mais bonito. Então, além do mais um, eu preciso de 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou precisar do mais um, eu vou precisar de 4 deste lado e 4 deste lado. Quanto que é 4 mais 4, gente? 8. Por isso que a conta deu certinho. Múltiplos de 8 mais 1, ok? E o canto fica feito. Aí, é só descer a tabuada, tá, gente? Se é múltiplos de 8, vamos aqui. É 5 vezes 8, 40. Mais 1. Depois vem 48, mais 1. Depois vem 56, mais 1. Então, eu posso fazer 41, 49 ou 57, ok? O que que acontece, gente? Eu trabalhei... Vocês vão estranhar, vão falar, nossa graça, mas você fez 49, você fala sempre que o seu cabe de 53 a 57. Porém, essa linha que eu vou usar, que é a Monalisa da Círculo, ela é um pouco mais grossa. Então, o que que eu fiz? Antes de fazer o trabalho, eu vi quantos caseados que caberia de forma confortável. E eu não ia conseguir chegar em 57 e deixar o meu trabalho bonito assim. Então, eu fiz uma amostra, gente. Que é aquela... É uma que vocês vão ver, que tá penduradinha lá, que eu vou mostrando o trabalho pra vocês. Eu fiz a amostra e achei que era melhor trabalhar com o ponto mais aberto, ok? Agora, vamos então pras contagens intermediárias, gente? Vamos pro divisor prático? Pra eu mostrar primeiro a parte obrigatória e depois ensinar pra vocês, se caso aqui vocês não conseguirem deixar 4. Um minutinho só. Pra quem não conhece, gente, esse aqui é o divisor prático. É um estojo que eu desenvolvi com o pessoal do Cantinho Sereno. Ele vem com essa régua e vem com os múltiplos. E são os múltiplos que vai ajudar a gente a achar o que a gente precisa no nosso trabalho. Então, qual que é a primeira recomendação, gente? Pegar aquilo que a gente fez no caderno e colocar as partes que são obrigatórias, tá bom? E depois a gente vai trabalhar com as alternativas, tá? O que que é obrigatório? Os cantos, eu preciso ter o canto, tá? E o mais um, isso aqui é obrigatório. Porém, o canto vocês vão poder alterar se for necessário. Aí vocês colocam a plaquinha de múltiplos de 8. Vocês vão colocando aqui, certo? E aí vocês falam pra mim, olha, por exemplo, aqui parou no 49. Deixa eu aumentar aqui pra vocês. Olha aqui, ó, parou no 49. Então, deu certinho. Vamos dizer que eu tivesse, por exemplo, a minha marca fosse 45. Ok? 45. Então, como é que eu vou raciocinar com o divisor? Eu vou primeiro tirar o canto e encostar o que eu não posso deixar de fazer, gente. Que são os múltiplos de 8. Só que aqui ele tá sem o canto. Tão vendo? Ele tá sem o canto. Eu sei que eu tenho que parar aqui no 45, olha. Então, eu pus os obrigatórios e cheguei aqui no 45. Quanto que tá sobrando? 42, 43, 44 e 45? 4. Primeiro a gente faz isso. Vamos pegar as plaquinhas de 2 e colocar 2 aqui. 2 aqui e 2 aqui, ok? Cheguei no meu 45? Cheguei. E aí, o que que acontece, gente? Quando a gente descobre quanto que eu tenho no canto, aí eu pego um papel e falo, bom, eu tenho múltiplos de 8 mais 1, já tá aqui, que chegou tudo aqui que a gente precisa. Mas eu só tenho mais 2. 1, 2. Eu vou ter que parar aqui. E aí, gente, entra a construção do canto diferente, ok? Vocês vão ter que decidir se vocês tiram uma aranha e dividem melhor, tá? Se vocês modificam aqui, por exemplo, aí então eu vou grudar uma aranha na outra. É a hora, gente, que a gente tem que parar e desenhar, tá? O que que eu vou fazer? Puxa, eu só tenho 2, né? Eu tenho 2 aqui, eu tenho aquele múltiplos de 8 aqui. Como que eu vou fazer? Façam uma amostra, gente. Façam uma amostra. Muitas vezes, o que que eu faço e recomendo? Tira um múltiplo, tira um múltiplo inteiro e prepara o canto do jeito que você precisa. Certo? No obrigatório. 4 aqui, certo? E o mais 1 e 4 aqui. A minha melhor recomendação, em casos assim de sobra, gente, é em vez de tentar desenhar, tentar desenhar, é aumentar o canto. Então, o que que eu faria, olha? Eu colocaria 2 aqui a mais e 2 aqui a mais. Cheguei aonde eu queria no 45? Cheguei. O que que eu faço aqui? Bem mais fácil. Eu aumento aqui, gente. E aí vocês podem também usar a criatividade, tá? Se com um múltiplo de 4 ele vai parar aqui, então vai ter mais 2 quadradinhos vazios. Eu posso ir fazer um desenho assim de chanfro, eu posso fazer quadradinho cheio, quadradinho vazio. Gente, eu posso criar. E é isso que a gente faz quando a gente divide os cantos, tá bom? Se tiverem dúvidas na contagem, vocês falam comigo que eu explico. Mas quem conseguir a contagem exata pode fazer 41, 49 ou 57, que é o que eu trabalhei no meu pano, tá? Deu certinho essa contagem aqui. Essa parte da parte intermediária, gente, podem me perguntar quem trabalha com o divisor, como fazer o canto. Dentro do possível eu vou orientando vocês, tá bom? E vamos começar o nosso caseado pelo lado do direito, pra que essa última carreira aqui também saia do lado do direito. Tá bom, então? Vamos crochetar agora? Começar o nosso caseado, gente. Conforme eu falei pra vocês na introdução, nós vamos fazer o caseado pelo lado do direito. Então, eu vou fazer desde o comecinho, porque tem sempre gente nova no canal, tá? E eu gosto de mostrar como eu faço. Na aula, eu faço o caseado apenas de um lado, ok? E quem quiser depois casear ele todo, antes de começar o barrado, dá uma olhadinha na dica número 8, tá? Eu tô colocando acima a playlist que tem todas as dicas. As dicas que nós vamos falar nessa aula são as dicas 6 e a dica 8, tá? O que que eu faço, gente? Eu dou um pontinho aqui na lateral, com a agulha, eu furo o pano aqui, olha, e dou um pontinho de caseado, dou um pontinho aqui por dentro do pano, ó, e já arremato. Ou seja, o meu primeiro caseadinho, ele já fica ajeitadinho aqui, e já conta como o primeiro. Tá vendo? Olha, aí vai de duas em duas correntinhas, de duas em duas, e faz toda a fileira de caseado. Deixa eu fazer mais um aqui, porque esse aqui ficou feio, peraí. Abre o caseado de forma que vocês consigam deixar o caseado bonito, gente. Essa linha aqui, como eu falei pra vocês, ela é um pouco mais grossa do que a brisa que eu costumo trabalhar sempre, tá? Então, vocês vão ver que eu vou fazer um pouco de caseado a menos do que o meu normal, ok? Então, depois que vocês já sabem, né, como, pra que lado faz o caseado, e já sabem a quantidade, o que que eu faço, gente? Eu divido o pano em oito pedaços, é o que tá ensinado na dica número seis. Na dica seis, eu ensino vocês a dividir o pano em quatro, mas, atualmente, eu divido em oito, fica muito mais fácil pra fazer a conta. Então, a gente descobre quantos caseadinhos a gente tem que pôr em cá de espaço, e o nosso caseado fica muito mais uniforme. Neste aqui, conforme eu expliquei pra vocês, por a linha ser mais grossa, eu fiz quarenta e nove, tá? Múltiplos de oito mais um, quarenta e oito mais um, quarenta e nove, ok? O arremate do último, gente, eu faço da seguinte forma. Eu dou as duas correntinhas, e também furo o pano aqui, olha. E passo por dentro, porque aí fica os dois lados iguais, e faço o arremate igual fixado no canto, ok? Pra quem não vai casear o pano inteiro, aí eu falo pra vocês também, desce duas ou três correntinhas e dá o arremate aqui, ok? E aí, volta o crochê pra cá, aqui, olha, e começa o trabalho. Como eu, depois que acabo o pano, eu vou casear o pano inteiro, eu paro aqui mesmo, e daqui eu já começo a minha primeira carreira. A nossa carreira, ela vai ser uma carreira de quadradinho vazio. Como é que eu vou fazer? Eu vou dar uma correntinha, vou virar o trabalho, dá um ponto baixo aqui, bem no cantinho, que é pra dar um acabamento aqui, ó. Vou subir cinco correntinhas. Espera que o foco tá brigando comigo hoje. Pronto. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço um quadradinho vazio aqui no outro caseado. Aí, duas correntinhas, e fecho o quadradinho vazio. De novo, duas correntinhas, e fecho o quadradinho vazio. Tá bom? Vamos assim até o fim? Até já! Fiz toda a carreirinha, tá? Tomando cuidado com a tensão da correntinha, pro trabalho não encolher. A última, fazemos assim, olha. Coloca bem aqui no canto, ok? E toda a carreira, ela vai começar com um quadradinho vazio. Então, o que que nós vamos fazer? Em todas elas, eu vou colocar um pontinho baixo aqui, pra dar um acabamento mais seguro. Vou puxar cinco correntinhas. Então, todo o começo de carreira é assim, tá bom? E prende aqui. Agora, vamos ver o que que pede a segunda. Não vamos considerar esse, tá? Vamos começar daqui. Eu vou fazer um, dois, três, quatro, quadradinho cheio. Aí, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete e quadradinho cheio. E a partir daí, é repetição. Então, aonde tá a diferença no começo? Eu vou fazer quatro quadradinhos vazios. Um eu já fiz. Dois. Um, dois, três, três, e quatro. Aí, eu faço quadradinho cheio. Agora, daqui pra frente, nós vamos, em todos, fazer sete quadradinhos vazios. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Sempre duas correntinhas e um ponto alto, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer a sétima. E o quadradinho cheio aqui. Ok? E vamos assim até o fim. A contagem estando certa, e quando eu chegar nesse ponto, eu volto a filmagem, vai ter que dar um quadradinho cheio e quatro vazios lá na outra ponta, tá bom? Já volto com vocês. Pronto. Fiz toda a carreira. Dá uma conferida, vê se todos estão com sete. E a contagem, gente, estando correta, olha o que aconteceu. Eu fiz, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quadradinho cheio, um, dois, três e quatro, completando aqui. Então, fazer a contagem correta no início, facilita muito o trabalho da gente, porque a gente não tem que ficar desmanchando, tá? Todo retorno vai ser assim. Uma correntinha, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. E um ponto baixo. E aí, sobe as cinco correntinhas. A partir da próxima carreira, eu vou já trazer virado, tá bom, gente? Porque o conceito é sempre o mesmo e não vai mudar. Se em algum momento mudar, eu falo com vocês. Agora, nós vamos fazer três quadradinhos vazios. E vamos fazer a primeira perna da aranha. Essa aqui, eu vou fazer de um outro formato, tá? Já acho que eu já fiz em algum trabalho essa daqui, mas vou repetir. Faz o quadradinho cheio antes deste aqui. Então, cheio. Agora, sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vem aqui e põe o quadradinho cheio. Parece, né, quando a gente faz de uma primeira olhada, parece que ele vai abrir. Mas não vai, porque a próxima perninha da aranha, ela segura, tá bom? Então, vai ficar assim. Agora, chegando aqui, vai acabar essa aranha e começar essa. Então, nós vamos ficar com cinco quadradinhos aqui no meio. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Aí, eu faço a mesma coisa. Quadradinho cheio, sete correntinhas e quadradinho cheio. Tá bom? Eu vou até o final e já volto com vocês. Pronto. Fiz toda a carreira, olha. Tá? Não se preocupem, porque agora essa parte aqui, ele vai puxar. Tá bom? Aqui, conforme eu expliquei pra vocês, eu já trouxe o primeiro quadradinho feito. O que vem agora? Vem aqui, olha. Nós vamos fazer esta carreira aqui. E ela é bem facinha, vocês vão gostar. Vamos fazer o quadradinho vazio até um antes desse aqui. Então, vão ficar aqui no canto, vão ficar três. Três não, perdão. Dois. Aí, vem quadradinho cheio. Agora, gente, no meu crochê, cinco correntinhas, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha, dá certinho aqui no meio. Se vocês acharem que vai ficar muito esticado, podem colocar uma a mais. Tá bom? Depende muito da tensão que vocês colocam na correntinha. Então, a minha tá saindo com cinco. Então, eu pus um ponto baixo aqui no meio. Eu vou fazer mais um pra quem tá aprendendo aranha pela primeira vez. Aqui saiu o quadradinho cheio. Agora, vão ficar com um. Dois. E três quadradinhos cheios. Vamos fazer mais uma asinha de aranha? Perninha de aranha? Desculpa. Então, aqui saiu o quadradinho cheio. Certo? Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Soltinho mesmo, tá? Essa carreira pode ser solta. A outra, vocês vão ver que eu vou querer os pontos baixos presos. Ok? Vamos até o final? Até já. Prontinho, olha. Todas as perninhas feitas, tá? Olha aqui que bonitinho. A virada eu já fiz. E essa daqui é a última perna da aranha no sentido de aumentada, tá? A próxima, vocês já vão ver que nós já vamos começar outro tipo de trabalho. Aqui eu faço o quadradinho cheio. Agora, no meu crochê, sete tá bom. Quatro, cinco, seis e sete. Vocês analisem se vocês precisam colocar mais. Agora, olha o que que nós vamos fazer. Eu vou prender o ponto baixo na correntinha. Eu não quero solto não, gente. Porque senão, esse ponto fica andando no crochê e a aranha não fica bonita. Mais um aqui, onde foi o outro ponto baixo. E o terceiro também preso. Então, nós vamos ficar com três pontos baixos. Eu vou dar um zoom na próxima aranha pra vocês verem melhor. Agora, de novo, sete, dois, quatro, cinco, seis e sete. Faz um quadradinho cheio aqui. E uma das diferenças desse modelo é que uma aranha não vai encostar no último quadradinho da outra, tá? Normalmente, nessa carreira aqui, elas estão juntas, né? Mas, como eu falei, são centenas, milhares de motivos diferentes dessa aranha. Então, eu vou dar um zoom aqui agora pra vocês verem como que prende a correntinha. Então, aqui ficou um quadradinho cheio, um vazio. Agora, mais um quadradinho cheio. Aqui. Aí, vamos lá. Sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Prendo aqui, olha, estão vendo? Eu procuro a correntinha e faço o ponto baixo preso. O segundo ponto baixo e o terceiro também preso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui e continuo, tá bom? Vamos assim até o final da carreira, que logo nós já vamos começar este trabalho aqui do meio, ok? Já volto com vocês. Pronto, olha, carreira toda feita. Então, entre uma aranha e outra, tem que ter um quadradinho vazio, tá? Se caso não tiver, gente, tem algum erro pelo meio do caminho, ok? Agora, vamos ver o que o desenho pede aqui pra gente. Eu fiz esta aqui, certo? A próxima, nós vamos recolher a aranha aqui. E vai ficar três quadradinhos vazios antes desse trabalho. Quer dizer, vai ter esta carreira e depois a gente começa a trabalhar aqui. Então, vamos lá? Esta aqui também, vocês vão fazer com o ponto preso. Fiz o primeiro quadradinho. O segundo vem aqui, faço dois pontos altos, pode ser solto. Não tem problema. Mas o terceiro é obrigatório prender. Porque aí ele não sai do lugar e não deixa os outros saírem também. Agora, aqui eu fiz cinco, não fiz? Então, vai ser cinco de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui no meio e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. A mesma coisa, gente. Prende o primeiro. Vou fazer esses daqui preso pra vocês verem, olha. O segundo. E o terceiro. E o quarto é este aqui, tá? Então, vocês podem fazer das duas formas. Dois soltos e prende o último. Ou prende todos. Aí é a critério de vocês, tá? Eu vou fazer desse jeito aqui. Os dois do meio solto e o último preso. Agora vão ficar três quadradinhos vazios. Um, dois, três, três. Ok? Coloca dois pontos aqui. Prende este e recolhe pra cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. E assim vai até o final, tá bom? Já volto com vocês. Pronto. Olhem todos, tá? Ficou três quadradinhos vazios. Ok? Aqui agora, na ponta, eu tô mantendo o quadradinho vazio. Mais um quadradinho vazio. Aqui também, olha. Passo por cima aqui. Tá? Coloco dois soltos. Um. Dois. E prendo no terceiro. Aqui, a aranha já vai fechar, tá? Ela já vai ficar pronta pra fazer este quadradinho. Então, eu vou fazer duas correntinhas. E vou prender aqui, olha. E faço duas, vamos colocar três, gente, pra não ter perigo dela ficar repuxadinha, tá? Põe três aqui. Vai ficar mais bonitinha. E aí, faz um, dois, três. E fecha o quadradinho cheio. Nesta carreira aqui, é que vai começar o losango cheio entre as aranhas, tá? Então, vocês vão fazer dois quadradinhos vazios. E bem aqui no meio, olha aqui na amostra, olha. Bem aqui no meio, vai vir o primeiro quadradinho cheio. Então, aqui, vem um quadradinho cheio. Tá? Então, ficam dois quadradinhos vazios, um cheio. E mais dois quadradinhos vazios aqui e passa pra aranha, tá bom? Facinho, né? Pra quem já sabe fazer, já conhece a técnica da aranha, já entendeu como é que é o critério. Mas eu vou fazer passo a passo, porque eu tenho muita gente que não sabe, né? Principalmente essa mudança de contagem que houve aqui pra fazer esse modelo, tá? Então, aqui, depois que recolheu aqui, faz três correntinhas e faz o outro quadradinho cheio, ok? Vamos até o final? Pronto. Fiz aqui, gente, tudinho, tá? Conselhinho de tia graça, tá? Dá uma olhadinha se não esqueceu de fazer algum ponto, esse quadradinho cheio aqui entre as aranhas, tá? Porque agora começa o trabalho em cima dele. Se houver o erro, fica difícil de consertar e nós vamos ter que desmanchar. Então, aqui, agora, o que que vem? Vai vir um quadradinho cheio e vai abrir aqui. Então, vamos lá. Eu vou voltando aqui, olha. Aqui, vai virar quadradinho cheio. Prende um aqui, coloca dois aqui, né? Que é o normal. E fecha aqui, tá? Então, ele mesmo vai dar o acabamento da aranha, tá? Quadradinho vazio. Dois quadradinhos vazios agora. E aqui, entre elas, vai vir o losangos fechado. Então, vai ser quadradinho vazio, quadradinho cheio aqui. E este aqui, eu repasso todos os pontos com ponto alto e faço mais um aqui. E aí, continua normal aqui, olha. Vai ficar sempre dois quadradinhos vazios. E termina a aranha aqui. E aí, continua normal aqui, olha. Certo? Dois quadradinhos vazios. E faz a abertura do losango, tá bom? Eu vou até o final e já retorno com vocês. Pronto, carreira feita, tá? Dá uma olhadinha, gente. Porque eu já tive que desmanchar, porque um eu passei reto, tá? É normal acontecer isso. Agora, nós estamos nesta carreira aqui. Então, gente, essa é que foi a diferença nesse modelo. Então, em vez de grudar uma aranha na outra, houve o espaçamento aqui, houve o espaçamento aqui, e o trabalho aqui no meio. Então, nesta carreira aqui, nós só vamos trabalhar o losango. Então, vai ser desta forma aqui, quer ver? Vai quadradinho vazio, direto. Tá vendo? Sempre duas correntinhas, um ponto alto, sempre isso. Eu vou passar a contagem pra vocês, de um pra outro, né? Mas o mais fácil é ir olhando, né? Quando chegar aqui, vai abrir um quadradinho cheio pra direita e um pra esquerda. Um antes e um depois do trabalho. Pera aqui, soltou tudo aqui, gente. Aqui vai ficar, olha, tudo quadradinho cheio. Ponto alto, né? Vai ficar todo fechadinho aqui. Cuidado aqui pra não soltar muita pressão da linha, gente. Porque pode criar onda, né? Pode embabadar. Olha aqui, ó. Passa um agora. Agora, até o outro vai ficar um, dois, três quadradinhos vazios, olha. Um, dois, e três. E aí, faz todo o losango de novo. Ok? Vamos até o final da carreira? Até já. Pronto. Pronto. Olha, todos avançados aqui, tá? Todos com três de espaçamento. E agora, nós vamos começar a segunda aranha. Então, fica um movimento até fácil pra quem já entendeu como é a aranha. Não precisa nem ficar olhando na amostra, tá? Ele vai ser um repeteco. Só que, quando chegar num determinado momento, nós vamos trabalhar a finalização das aranhas uma de cada vez. Ok? Então, o que que eu começo agora? O primeiro quadradinho cheio desta aranha aqui, olha, é isto aqui que eu tô fazendo. Duas correntinhas, vai fazer um quadradinho vazio aqui, e vai recolher um aqui, olha. Aqui, tá vendo? Eu pulo dois e prendo no terceiro. E vou recomeçar agora, qual que é o trabalho aqui? É recolher o losango e começar a próxima aranha. Então, onde que nós temos que tomar cuidado, gente? É nesse recolher aqui, tá? Por quê? Porque a gente se distrai. É absolutamente normal, mas a gente se distrai, tá bom? Olha aqui, ó. Cheguei aqui, então, como que eu vou contando, ó? Vou de olho aqui, quando eu prender neste aqui, eu acabei o losango e faço um quadradinho vazio aqui. Tá bom? Então, agora vão ficar este quadradinho mais um, ficam dois e faz o quadradinho cheio, ok? Vamos até o final dessa forma, e eu já retorno com vocês. Até já. Pronto. De novo, gente, conselhinho de Tia Graça. Olhem se todos estão aqui com o quadradinho cheio, tá? Possibilidade grande de ter erro aí. Próxima carreira, gente. Começa esse trabalho aqui, que vai a sete correntinhas e vai recolher aqui também, tá? Então, são duas atividades. Eu aqui vou fazer três quadradinhos vazios. Um, dois, e fechei o ponto alto. Sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho pra cá. Agora, dois quadradinhos vazios. Um aqui, que tá fácil de ver, e o segundo. Pula um, pula dois, prende aqui. E aqui eu vou ficar com apenas um quadradinho vazio. Ou seja, o meu losango já está acabando, e isso já mostra também que eu tô indo pro final do pano. Tá? O bico tá chegando no fim. Ok? Vamos até o final? Já volto com vocês. Carreira pronta, tá? Arco aqui, ó. Tá? Eu sempre falo, tá, gente? Procurem olhar antes de passar pra próxima carreira, porque assim, a gente erra, viu? Não é... A gente erra. E quando... Sempre que eu falo assim, tomem cuidado porque a gente erra, é porque eu já errei, gente, tá? Eu já passei por isso. Essa aqui é a penúltima carreira que nós vamos fazer inteira, ok? Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo. E um, dois, três, quatro, cinco. Quadradinho cheio. Vão ficar entre um e outro, três quadradinhos vazios, tá? Vai pegar um aqui, o outro é acima deste aqui, que fechou o losango, e mais um, ok? E o resto é igual. Tá bom? Até o final da carreira e eu já volto. Prontinho, ó. Carreira feita, tá? Essa aqui, então, é a última que nós vamos fazer inteira, e aí nós já vamos para os acabamentos individuais pra fazer esse bico aqui, ok? Aqui, então, nós vamos fazer sete correntinhas. Dois, quatro, seis, sete. Não esquecer de fazer com o ponto preso, tá? Igualzinho nós fizemos na outra. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas o resultado é o que interessa, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E quadradinho cheio, ok? Assim até o final da carreira. Já volto com vocês. Prontinho, olha. Carreira pronta, ok? E agora nós vamos começar a fazer uma aranha de cada vez. Eu gosto de começar nessa altura aqui, tá? Quando ele vai recolher. Se vocês quiserem fazer, por exemplo, Ah, não, eu quero fazer tudo e só vou deixar esse aqui pra fora, né? Ressaltado, como vocês quiserem, tá? Mas eu gosto particularmente, e a maioria dos desenhos que eu vejo é nessa altura aqui. Então, aqui, gente, vocês vão fazer o seguinte, vão caminhar, pode ser com ponto baixo ou com ponto baixíssimo, como vocês quiserem, ok? Vão completar até aqui no ponto alto, que é onde nós vamos recolher, certo? Sobe três correntinhas, procedimento é o mesmo, olha. Faz um, dois e fecha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco ponto baixo, apenas um. Um, dois, três, quatro, cinco, prende o ponto alto, faz mais dois, e arremata aqui. Chegando aqui, é pra voltar, ó, dá uma correntinha, preencha aqui também com o que decidiu aqui, vai usar em todos, tá? Vamos fazer com ponto baixo ou ponto baixíssimo. Chegou aqui, quadradinho cheio, sobe três correntinhas, faz dois pontos soltos, e prende aqui. Três correntinhas, igual nós fizemos aqui, olha, tá? Pra ele ficar mais abertinho. O movimento que nós estamos fazendo é igual o da aranha, só que vocês têm que perceber que nós estamos fazendo o arremate, tá? Mas a mecânica é a mesma. Chegou aqui, é o último ponto. Então, vocês estão vendo? Eu estou do lado... Desculpa, gente. Do direito, era o que eu queria pro arremate final ficar bem bonito. Então, aqui, eu faço os meus pontos baixos. Desculpa, ok? Sobe três correntinhas. E faz o último quadradinho cheio. Olha aqui, ó. Tá pronto. Ok? Chegando aqui, gente, a gente tem duas coisas pra fazer. Ou corta a linha e arremata, ou faz o acabamento que eu vou ensinar pra vocês agora, que não corta a linha. Tá bom? Quem não conseguir fazer esse acabamento, corta a linha, gente. Mas procura treinar, tá bom? Que vocês vão ver que devagarzinho, insistindo um pouco, vocês vão conseguir. Então, vocês vão fazer, olha, quatro correntinhas e coloca a agulha aqui, olha, tá vendo? Por trás. E prende aqui atrás do ponto. O que que acontece com isso, gente? Dá um pontinho baixíssimo aqui. Eu começo a trazer o crochê aqui pra trás. E vou descendo o crochê até onde eu preciso, olha. Quatro correntinhas e coloco aqui. Ó, passo por trás, ó. E prendo aqui. De novo. Um, dois, três e quatro. Prende aqui, olha. Estão vendo? O que que acontece, olha? Fica uma carreira de correntinhas aqui atrás. Essas correntinhas vão ajudar a gente a não cortar a linha. Porque quando eu chego aqui no último, o que que eu faço, olha? Eu trago, faço uma correntinha aqui pra ele alcançar aqui, olha. E faço os pontos baixos até chegar aonde vai começar a outra aranha. Olha aqui, ó. Vou caminhando com um ponto baixo aqui, ó. Aqui. 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 E aqui. A partir daqui, eu começo o outro trabalho. Tá? Então, o que que acontece, gente? Isso aqui ajuda a nós mesmos a não fazer o arremate de tantos bicos aqui. Tá bom? Uma outra coisa que vocês podem fazer, se não quiser já dar o acabamento de cara, né? O que pode fazer também é duas carreirinhas aqui de ponto baixo. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tem que ser... O crochê tem que estar sempre do lado direito pra mim. Então, o que que eu posso fazer pra ele ficar mais... Mais bicudinho ainda, ó. Eu faço uma carreirinha de ponto baixo aqui. Só que eu tenho que trazer o crochê do direito. Então, não é só uma. Eu tenho que fazer duas. Tá? Então, ela fica bem... Bem destacado, olha. Duas carreirinhas de ponto baixo. Chegando aqui... Olha aqui, ó. Fica maiorzinha. Se vocês quiserem. Eu não gosto, tá? Eu gosto já de pegar aqui e já descer o acabamento aqui. Tá bom? Mas pode fazer isso também. Ok, gente? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou refazer essa descida de pontos. Vou fazer todas as aranhas, tá? E já vou trazer pra vocês ele prontinho. Com caseado e tudo. Já vou chegando aqui. Eu vou caminhar com ponto baixo aqui. Né? Quando eu fizer esse, eu faço ponto baixo. Vou descer o meu crochê aqui. Vou casear o pano inteirinho. E trago pra vocês verem ele completinho. Pra eu fazer a finalização da aula. Ok? Até já então, pessoal. Prontinho, gente. Olha que coisa diferente que fica. Como eu falei na introdução pra vocês. É um motivo que a gente já sabe fazer. Mas colocado de uma forma diferente. Ele cria mais um modelo de barrado diferente pra nós. E isto aqui é muito procurado, gente. Esse motivo de aranha é muito procurado pelos nossos clientes. E dá um efeito muito bonito, tá? Muito bonito no trabalho de vocês. Aqui, olha. Deixa eu mostrar em todos pra vocês. Olha aqui pra vocês verem de pertinho. Em todos, olha. Foi feito a fileira de correntinha. Então, eu não cortei o fio uma única vez. Quando chegou aqui desse lado, olha. O que que eu fiz? Que aqui é o final, né? Eu desci as correntinhas. Contornei aqui tudo com ponto baixo. E vou casear o meu pano inteirinho. Quando eu chegar desse lado de cá, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o caseado, chegar com ele até aqui. E vou deixar igualzinho. Eu vou fazer o acabamento com ponto baixo aqui. Cortar a linha e arrematar tudo. Tá bom? Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse motivo. Que façam um lindo pano de prato. Ou uma toalha. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer lindas composições. Tá bom? Então, muito obrigada. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Não esquece de deixar um like aí pra gente. Tchau.